E como é que, só para aproximar um pouco dos nossos espectadores, como é que as pessoas que estão em casa, que trabalham numa loja, que são professores, ou que, enfim, estão em diferentes esferas, trabalham com esporte ou em qualquer outro ambiente, como é que essas pessoas, elas podem ajudar na inclusão das pessoas com deficiência? Existe uma coisa fundamental, isso é para todo o campo do que nós chamamos de direitos humanos, no qual se inclui esse tema das pessoas com deficiência. Educação, e especificamente educação em direitos humanos, que também é um grande desafio que a própria ONU coloca para todos os países, e o Brasil também é comprometido com isso. E a educação e todos os processos educacionais também são previstos em toda essa legislação que trata das pessoas com deficiência, porque é estratégico. E se considerar, inclusive, que o problema da inclusão, da compreensão e do avançar da nossa sociedade, começa pelas famílias, passa pela sociedade como um todo, abarcando o próprio Estado. Então, as pessoas que se colocam interessadas pelo tema podem, potencialmente, ser pessoas que contribuam na formulação, na implementação, na divulgação da legislação ou das políticas. Mas, às vezes, a gente nota, assim, acho que mais ou menos indo no que a Mariana fala, que tem o empenho das próprias pessoas e dessas pessoas mais jovens que estão desbravando, que estão fazendo valer a lei, e de suas famílias. Mas há um desconhecimento da sociedade, até acredito que uma iniciativa como essa da PGE, ela possa trazer pessoas interessadas em geral, empresários que estão aí contratando pessoas com deficiência, porque a gente viu outro dia, assim, a dificuldade até, né, de lidar no comércio, acessibilidade na cidade e tudo. Então, é importante essa... Isso tudo envolve um complexo de ações, né. Esse evento que a PGE está propondo agora para o dia 25 é um esforço do próprio Estado do Rio Grande do Sul, portanto, nesse sentido, né, de dar visibilidade para o tema, de abrir espaço para debate, isso tudo são espaços, portanto, importantes como passos, né, que temos que dar no sentido de consolidar. E, como eu coloquei isso, é longo, nós temos uma legislação recente, mas é um problema que acompanha a humanidade desde sempre. E chegarmos até onde nós estamos hoje, passamos por diversos paradigmas, vamos dizer assim. Que paradigmas são esses? Nós tivemos, há séculos atrás, o paradigma da eliminação. As pessoas com deficiência eram sumariamente eliminadas. Esse era o destino, né, das pessoas com deficiência. Avança-se mais adiante, né, depois para o paradigma da exclusão. Ou seja, embora se entenda, né, que não tinha como subsistir aquela compreensão de eliminação, passa-se para a exclusão. Então, as pessoas são apartadas completamente. Depois passa-se para institucionalização. Ou seja, se entende que há uma certa responsabilidade no sentido de lidar com as pessoas com deficiência, mas nessa perspectiva da institucionalização. E depois, a partir disso, se avança por um processo que contesta essa ideia da institucionalização, porque ela tem um certo grau, portanto, de isolamento também. O que acaba arredondando na invisibilidade, no preconceito, na discriminação. Então, o que nós temos como contrapartida, né, como reação a isso? Foi a reação do que se chamou de normalização e desinstitucionalização. Mas qual é o problema que nós temos aqui? Se nós avançamos, e isso foi um avanço importante, é a ideia de normalização. E isso é um conceito fundamental. O que é normal? E isso trata diretamente com os nossos conceitos e preconceitos com relação ao que é humano. O que nós temos que entender é que a realidade da humanidade, nós, seres humanos, somos diversos. E temos que entender que a deficiência, a pessoa com deficiência, faz parte dessa realidade da humanidade. E temos que aprender a conviver com isso. E temos que, portanto, trabalhar numa perspectiva civilizacional de entender que o humano não é o que nós padronizamos, né, arbitrariamente como o normal. E isso tudo tem consequências, como nós concebemos as nossas casas, as edificações, os instrumentos, mesa, cadeira, a comunicação, né, tudo isso é pensado dentro de uma perspectiva padronizada do que é considerado normal. Então, essa ideia do normal, ela já traz, portanto, em si a carga de que é de exclusão, de discriminação e de preconceito. Daí porque, então, se avança para além disso, para um paradigma novo de integração, até chegarmos hoje, o que nós temos como fundamento da convenção e dos instrumentos legais, que é o paradigma da inclusão, ou da sociedade inclusiva. Uh, e como isso vem no longo caminho, né. A gente tenta diariamente aqui, né, trazer isso. Nas sextas-feiras, normalmente, a doutora Vermelho, a Mariana fala sobre acessibilidade. Ela tem, assim, uma participação aqui muito efetiva e a gente tenta levantar sempre essa bandeira, né, dessas questões que o senhor tão bem falou. E hoje a Mariana vai falar sobre um blog, Mariana, tu também... Exatamente. Nós não te livramos do teu comentário hoje, né. Não, mas... O que é? A dica é um blog hoje. É, um blog que fala sobre turismo, Lena. Turismo? Exatamente. É o blog da publicitária Mila Guedes, ela que tem uma doença chamada esclerose múltipla, que, inclusive, a gente já tratou aqui no programa dessa questão da acessibilidade para pessoas com esclerose múltipla, cadeirantes, pessoas que utilizam muletas. Então, esse blog que está aparecendo na tela, ele conta um pouco da trajetória da própria Mila Guedes, ela que é uma apaixonada aí pelo turismo, ela é cadeirante atualmente, viaja bastante, participa de atividades de lazer, atividades culturais, é uma apaixonada por museus também e ela viaja muito tanto pelo Brasil quanto fora do Brasil. E ali ela traz, relata algumas experiências dela sobre essas viagens que ela fez. Por exemplo, acessibilidade nos aeroportos. Ainda é um desafio, ela diz que fora do Brasil ela foi muito bem atendida no embarque e desembarque das aeronaves, existem ali os elevadores, os caminhos para sair do avião de forma livre, com rampas. Ela diz que nos voos aqui no Brasil, em alguns momentos ela foi bem atendida nos aeroportos, mas que ainda passa por muitas dificuldades no sentido até de esperar muito para embarcar ou desembarcar num avião, muitas vezes todos os passageiros já desceram e ela tem que continuar esperando às vezes meia hora dentro do avião para que chegue um equipamento, para que ela possa ter um elevador e conseguir sair do voo. Então ainda temos muito que avançar nos aeroportos. Falando aí em viagens, nos locais que ela frequenta, ela diz que em São Paulo, onde ela mora, ela vai muito a museus. Ela diz que de forma geral os museus têm alguma acessibilidade, mas que ainda tem muito que avançar, ainda tem algumas situações estranhas. Por exemplo, ela chega no museu e dizem, não, aqui o museu tem elevador, mas ela chega no elevador e o que acontece? O elevador não tem a porta suficiente para passar uma cadeira de rodas. A abertura da porta do elevador é pequena e não adiantaria para uma pessoa cadeirante, então ela fica sem acesso ao elevador e não pode circular por todos os espaços. Outra questão, por exemplo, banheiro adaptado. Existe o banheiro adaptado, mas o banheiro está sempre trancado com chave, precisa buscar chave com segurança, não encontra segurança no momento que quer utilizar o banheiro, ou seja, não é um banheiro como qualquer um, que todos têm livre acesso. Então são pequenas coisas que ela anota e ela vai observando ali no blog, inclusive dando dicas para outras pessoas com outras deficiências saberem como é a acessibilidade nesses espaços. Porque muito ainda se tem medo e próprio receio das pessoas com deficiência em saírem de casa e irem até algum desses espaços sem saber como são as condições de acessibilidade nesses locais. Então ela diz que justamente um dos objetivos do blog é motivar as pessoas e trazer essas informações. Sabendo as informações antes, vai ser mais tranquilo de chegar ao espaço e já saber até mesmo o tipo de dificuldade que você pode encontrar em determinado museu, determinado teatro ou parque que você for visitar. E ele é um espaço para trocas, trocas de experiências com outros leitores. Então quem quiser conhecer o blog da Mila Guedes, esse que apareceu no nosso vídeo aí, é dentro do portal mobilize.org.br barra blogs barra milala, que é o blog da Mila Guedes. Então fica a dica aí para os nossos espectadores. Mais uma dica dentro do contexto. Mari, obrigada. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.